A partir de agora, denúncias e reclamações de consumidores poderão ser feitas pela internet. É o Portal do Consumidor, lançado para ajudar na solução de conflitos entre clientes e empresas. E veja também, mais de 95% das obras do Programa de Aceleração do Crescimento foram concluídas. O número é recorde e totaliza quase 676 bilhões de reais em moradia, saneamento básico e obras para melhorar o trânsito e o tráfego nas cidades. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Copa do Mundo. Além do espetáculo do futebol, a cidade-sede divulga eventos culturais. Uma oportunidade para mostrar ao turista a cara do Brasil. Em duas semanas de Copa, aplicativo que ajuda a reconhecer notas falsas de real, já foi baixado por 85 mil pessoas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Continua a Copa do Mundo. E amanhã é dia de jogo do Brasil contra o Chile no Mineirão, em Belo Horizonte. Nós vamos direto ao Rio de Janeiro falar com Thaísa Dias, que está lá no Centro Aberto de Mídia e traz para a gente mais informações. Boa noite, Thaísa. Olá, Renata. Boa noite. Já são 16 dias de Copa do Mundo. Agora é a fase do mata-mata. Cada jogo é decisivo para as seleções. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, foi apresentado um levantamento dessas últimas duas semanas. E o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, destacou a receptividade do povo brasileiro. 32 seleções começaram disputando a taça. Faltam 16 partidas. Torcidas percorrem o país para apoiar os jogadores. Cerca de um milhão de empregos foram criados. Mais de três milhões de ingressos foram vendidos. 50 mil distribuídos pelo governo. Desse total, 48 mil entradas foram para estudantes de escolas públicas. E mais duas mil para populações indígenas. Quase três milhões de pessoas compareceram às fanfests. Nos estádios, a média ultrapassa 51 mil pessoas por jogo. Nesta sexta-feira, representantes da FIFA e do governo federal fizeram uma avaliação dos primeiros dias de torneio. Para o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, o Mundial de Futebol tem sucesso de público. E está ocorrendo com normalidade. Já o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, ressaltou o esforço dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais para garantir a infraestrutura necessária ao evento. Realizar uma Copa com os aeroportos funcionando a contento para os turistas, as delegações, os visitantes, com o sistema de segurança protegendo a população, o sistema de mobilidade urbana garantindo a ida e a vinda das pessoas, não apenas para os estádios nos dias dos jogos. Acho que isso também foi alcançado. O sistema de saúde procurando atender as emergências, não só dos atletas, das delegações, dos turistas e dos convidados, quando isso fosse necessário. E acho que também alcançamos e correspondemos a essa expectativa. Portanto, eu diria que no caso da infraestrutura, da logística, dos serviços públicos, nós fizemos a nossa obrigação. Segundo o ministro Aldo Rebelo, 27 órgãos federais e 90 órgãos municipais e estaduais se envolveram nos preparativos para a Copa do Mundo. Foram feitas 185 reuniões de ajustes dos planos operacionais para o torneio. Mas além dos números, o ministro destacou também a receptividade do povo brasileiro. O Brasil é um país acolhedor e o país é a sua população principalmente, que acolhe, que trata bem, que respeita. As pessoas aqui não se sentem apenas toleradas nas suas diferenças. Elas aqui são queridas, são acolhidas, com carinho, com respeito. E isso faz uma diferença muito grande em eventos como a Copa do Mundo. Em duas semanas, cerca de 85 mil pessoas já usaram um aplicativo desenvolvido pelo Banco Central, que ajuda a identificar notas falsas pelo celular. A ferramenta, chamada Dinheiro Brasileiro, está sendo uma grande aliada nessa época de Copa, quando gente do mundo inteiro passa por aqui. O vendedor de coco, Selvino, conta que já encontrou uma nota falsa de real. Hoje, Selvino tenta prestar atenção nas notas grandes que recebe dos clientes, para evitar o prejuízo. Agora pode estar cheio do jeito que for, que eu paro para ver quando é uma nota grande, de 100, 50, de 20, até de 10. E para ajudar a população a reconhecer cédulas falsas, foi lançado recentemente pelo Banco Central um aplicativo para tablets e smartphones, conhecido como Dinheiro Brasileiro. 85 mil pessoas já baixaram a ferramenta. O aplicativo pode ser um aliado dos comerciantes e consumidores durante a Copa do Mundo, época em que devem ser movimentados mais de 6 bilhões de reais por mais de 3 milhões de visitantes. A ferramenta está disponível de graça, em português, inglês e espanhol, no site do Banco Central. Para verificar se o dinheiro é verdadeiro, basta posicionar a nota em frente à câmera do aparelho. E o aplicativo identifica a cédula, além de mostrar os elementos de segurança que devem ser observados, como a marca d'água e as microimpressões, por exemplo. Tudo que for para prevenir é bom, sempre bom. E não é só futebol. A cidade de Manaus tem muito a mostrar nesse Mundial. Além das belezas naturais, uma programação cultural para agradar moradores e turistas. Veja na reportagem de João Pedro Neto. Porta de entrada para a maior floresta tropical do mundo, Manaus, a capital do Amazonas, se destaca também por sua diversidade cultural. Com os mais de 150 mil turistas que devem passar pela cidade durante o período da Copa do Mundo, a ideia é mostrar um lugar único. Manaus se preparou para exibir, além de toda a riqueza natural da região, um pouco da cultura, folclore e tradições dos povos da Amazônia para os turistas que visitam a cidade durante a Copa do Mundo. São quase mil atrações culturais programadas com artistas locais em diversos pontos da cidade, como aqui na frente do Teatro Amazonas, um dos principais pontos turísticos da capital. Música, teatro, arte. E se engana quem pensa que a ligação com a floresta está sempre presente na cultura amazonense. Cidade grande, com quase 2 milhões de habitantes, também tem cultura típica de grande metrópole. É uma oportunidade muito boa, né? Que a gente está mostrando a música da periferia amazonense, a música da periferia no geral, porque a linguagem da periferia é uma linguagem universal, então com certeza é uma oportunidade legal. Estou falhando que ele é um impostor. Mas, olha, está chegando o Kiko na área. Está chegando. As atrações são para todos os gostos e idades. É maravilhoso. Eu estou achando importantíssimo. E que continue fazendo isso mesmo, que o povo está precisando, principalmente as crianças. Quase 20 mil artistas foram selecionados para o projeto Amazônia de Todas as Artes, que teve investimento de cerca de 3 milhões de reais. A exposição Onde Nascem os Mitos, do artista local Nelson Falcão, mistura lendas de outros países com histórias tradicionais do norte do Brasil, uma Amazônia de todas as artes. O que mais vai fazer a diferença é essa hospitalidade do Amazonense, essa diversidade de atrações que a nossa cultura está oferecendo para essas pessoas que estão chegando. E as outras cidades que cediam a Copa do Mundo também contam com projetos culturais. Durante o Mundial, shows, teatro, circo e música podem ser conferidos de graça em apresentações públicas. O repórter Ricardo Carandina foi até o Parque da Cidade, em Brasília, para conhecer o trabalho de um grupo de dança. O espetáculo Berço das Águas é apresentado ao ar livre em um parque de Brasília. Ao som de canções de ritmo suave, cinco bailarinas se revezam em performances aéreas penduradas em uma árvore e também em um espelho d'água. O espetáculo de dança quer chamar a atenção do público para questões como, por exemplo, a necessidade de economizar água. O que cada indivíduo pode fazer para mudar esse cenário, né? Então a gente trata mais a questão de como cada um pode ir tomando banho rápido, não deixando desperdiçar água da própria casa, né? Partindo desse iniciozinho, que eu acho que começa a vir uma transformação. O espetáculo foi um dos escolhidos pelo concurso Cultura 2014 para receber financiamento do Ministério da Cultura. Foram selecionados 144 projetos em áreas como dança, circo, música, literatura e artes visuais. Os vencedores estão agora se apresentando em cidade-sede da Copa do Mundo para mostrar aos turistas a cultura do Brasil para além do futebol. E de 19 a 26 de junho, o número de passageiros aumentou nos aeroportos em relação à semana anterior. Foram cerca de 487 mil pessoas por dia nos terminais brasileiros. E segundo a Secretaria de Aviação Civil, a média de atrasos nesse período ficou em quase 6% e a de cancelamentos em 7,8%. E índices considerados dentro do padrão internacional. E essa semana a gente fica por aqui. E amanhã vamos torcer pela nossa seleção. Até segunda. Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Boa noite. Uma base de dados única que vai permitir que cartórios do Brasil inteiro possam acessar registros de nascimento, casamento e óbito. A ideia é que o cidadão possa retirar documentos e emitir a segunda via deles em qualquer canto do país. É o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, o CIRC, que foi lançado nesta sexta-feira. Com o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, o cidadão vai poder tirar segunda via de certidão de nascimento em qualquer cartório de registro civil do país. E não somente na cidade onde nasceu. Este é apenas um dos benefícios do sistema, que tem o objetivo de ampliar o acesso da população à documentação básica, reduzir fraudes documentais contra bancos e INSS e reduzir o chamado subregistro, quando as crianças não são registradas em até um ano após o nascimento. É um grande avanço, porque o Brasil é um dos poucos países que não tem um sistema único, integrado, informatizado e que permite dar segurança. Porque sem o registro de nascimento, é como se a pessoa não existisse oficialmente. O decreto que instituiu o sistema foi publicado nesta sexta-feira e prevê o prazo de um ano para que ele funcione em todo o país. Hoje, são mais de 7 mil cartórios de registro civil no Brasil. Segundo a ministra Ideli Salvat, o sistema é mais um passo em direção ao registro e documentação únicos. Ele vai permitir, inclusive, de que nós possamos caminhar para que o Brasil possa ter, finalmente, em um determinado momento, um único documento para servir o cidadão brasileiro, e não estes vários documentos que hoje nós precisamos tirar. E durante o lançamento, a ministra Ideli Salvat falou sobre a importância da Lei Menino Bernardo, mais conhecida como Lei da Palmada, que proíbe o castigo físico contra crianças. A lei foi sancionada nesta sexta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Ela cria mecanismos através do conselho tutelar, através das políticas públicas, através das campanhas, através da capacitação dos profissionais que lidam com as famílias e com as crianças, para a gente erradicar a violência, os castigos cruéis na educação das nossas crianças. E falando em cidadania, foi lançado hoje também um espaço virtual onde consumidores e empresas podem encontrar alternativas para solucionar conflitos. É o Portal do Consumidor, um novo modelo de atendimento que já reúne mais de 100 empresas de setores como aviação, telefonia e varejo. Atraída por várias promessas e facilidades deste empreendimento imobiliário no Distrito Federal, Patrícia resolveu comprar um apartamento na planta, em dezembro de 2010. A previsão de entrega do imóvel pronto para morar era junho de 2012, com tolerância de atraso de até 120 dias pelo contrato. Mas só em fevereiro de 2013, oito meses depois, Patrícia recebeu as chaves. Mesmo assim, sem que os elevadores e o aquecimento de água estivessem funcionando. Uma decepção para ela e outros 50 compradores, que decidiram acionar a justiça para buscar a reparação dos danos causados. Acho que todas as pessoas que se sentirem lesadas devem sim procurar a justiça. Esses grandes empreendedores, eles devem também ter mais consciência daquilo que prometem, não só pensar no lucro. A partir de agora, o consumidor vai poder contar com uma nova ferramenta para fazer denúncias e reclamações. É o Portal do Consumidor, lançado nesta sexta-feira pelo Ministério da Justiça. A ideia desse espaço virtual é aproximar clientes e empresas de soluções mais rápidas para os conflitos. No novo portal, basta o consumidor preencher um formulário de reclamação. A empresa reclamada tem até dez dias corridos para dar uma resposta. Caso não fique satisfeito, aí sim, o cliente deve acionar os serviços de defesa do consumidor e até a justiça. Olha, essa ferramenta que nós lançamos hoje, ela tem um papel social relevantíssimo. Imagina o que é você ter com transparência um consumidor fazendo a sua queixa diretamente pela empresa monitorada pelo PROCON e pelo governo. O nível de solução, de agilidade dos problemas vai crescer e muito. Nós vamos eliminar muitos problemas para o consumidor brasileiro. Portanto, é um serviço de altíssima relevância que conta com a parceria dos PROCONs e conta com a parceria também das empresas. Por enquanto, o serviço público pode ser utilizado por consumidores da região sudeste, além do Acre, Amazonas, Maranhão, Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Paraná. A partir de 1º de setembro, o portal vai estar disponível para todo o país. A adesão das empresas ao portal é voluntária. Mais de 100 já estão cadastradas e contemplam vários setores, como os de aviação, telefonia e varejo. Nós queremos que todas as empresas que têm intenção de melhorar o relacionamento com o consumidor, nos procurem para se cadastrar e fazer o atendimento na plataforma. Nós estamos evoluindo para um processo que é para evitar o conflito. Então é muito interessante para as empresas assim. Para conhecer melhor o portal do consumidor, basta acessar o site consumidor.gov.br. Até abril deste ano, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, concluiu cerca de R$ 676 bilhões em obras. O número é recorde e corresponde a quase 96% das ações previstas para o período 2011-2014. São obras de infraestrutura nas áreas de energia, transportes, saúde, educação, saneamento e habitação. Os dados foram apresentados hoje e fazem parte do décimo balanço do PAC-2. De todas as ações previstas para o período de 2011 a 2014 dentro do PAC-2, 95,5% estão concluídas. O investimento foi de R$ 675 bilhões. O total autorizado pelo governo para o programa passa dos R$ 870 bilhões. Um recorde, como explicou a ministra Miriam Belchior em entrevista exclusiva à TVNBR. Nós já executamos 85% do total dele e o que nós executamos até esse momento é 41% maior do que todo o PAC-1. Ou seja, o PAC continua quebrando recorde atrás de recorde de execução e levando benefícios tanto para as empresas brasileiras quanto para a população brasileira. O programa Minha Casa Minha Vida entregou 1 milhão e 700 mil moradias que abrigam 6 milhões e 400 mil pessoas. O investimento passa dos R$ 361 bilhões. Na área de transportes, foram concluídas obras como duplicação de pistas em mais de 3 mil quilômetros de rodovias, o equivalente à distância entre Curitiba e Recife. Há obras em mais de 2 mil e 500 quilômetros de ferrovias. Foram concluídas 22 obras em portos. Em 12 aeroportos, foram 24 intervenções como reforma e ampliação de terminais de passageiros, pátios e pistas. Efetivamente, nós estamos colocando essa infraestrutura no século XXI, mas, sobretudo, nós estamos colocando essa infraestrutura em um novo patamar. Um patamar de conforto, um patamar tecnológico diferente. Na área de energia, entraram em operação 62 usinas eólicas, duas hidrelétricas e 33 unidades geradoras em duas usinas. No eixo Cidade Melhor, mais de 1.100 obras de saneamento foram concluídas. Na área de mobilidade urbana, 14 obras estão concluídas ou em fase final, como o trecho do metrô de Salvador e BRTs no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Curitiba e no Distrito Federal. Ajuda muito, cada um na sua faixa, ajuda para a segurança também de todos os outros motoristas e para nós, passageiros, fica mais rápido. Os investimentos feitos no Programa de Aceleração do Crescimento são possíveis segundo o Ministério da Fazenda, porque, apesar da crise internacional, a economia brasileira tem conseguido manter indicadores positivos, como queda no desemprego e inflação dentro da meta estabelecida pelo governo. Ao mesmo tempo, essas obras têm a capacidade de estimular o crescimento da economia do país. O emprego no Brasil tem crescido muito nos últimos anos, nos últimos 11 anos. Nós já criamos mais do que 20 milhões de empregos dentro do governo da presidenta Dilma, já são mais do que 5 milhões e, mesmo com esse patamar alto, na infraestrutura nós estamos crescendo o dobro. O ritmo de crescimento é o dobro do crescimento de todos os setores do país. Na hora de comprar um alimento ou um produto, muita gente não verifica na embalagem a composição. Mas é preciso ter atenção aos rótulos. Existem produtos que podem causar sérias reações alérgicas. E a Anvisa está de olho nisso e abriu uma consulta pública para receber sugestões. Esse é o tema do quadro Participe desta semana, onde a gente divulga iniciativas que o cidadão pode contribuir. A pequena Emanuele tem um ano e dez meses. A alimentação dela requer cuidados extras da mãe. A menina nasceu com alergia à proteína do leite. O pão, biscoito, bolacha, não podem conter leite na fórmula e nem ter tido contato em nenhuma das etapas da produção. Na hora da compra desses produtos, todo cuidado é pouco. Eu tenho que olhar na fórmula para ver se tem, tanto no caso o uso dela, quanto comigo, que eu também não posso usar. Porque até o contato direto pode ocasionar algumas feridas, aí começa a assadura de novo, a pele começa a apresentar algumas coisas, se ela come, ela sente dor na barriga. Então, toda a alimentação dela tem que ser controlada. Até mesmo os produtos de higiene da pequena Manu, como shampoo e creme para o corpo, não podem ter a proteína do leite na fórmula. A mãe conta que sempre fica atenta aos rótulos dos produtos. O mercado oferece poucos produtos que não tenha nada do leite. Então, para você detectar, você tem que ficar olhando e geralmente não tem falando. Quando tem, são as letras minúsculas, no qual você não consegue, às vezes, nem ler. Esta médica alergista explica que muitas pessoas apresentam alergia a alimentos como leite, glúten, crostáceos, ovos, soja, amendoim, entre outros. É importante que esses alimentos venham rotulados, se contém ou não, dentro do produto industrializado, para evitar o risco de uma reação alérgica, que pode, inclusive, evoluir até para um óbito, dependendo do grau de alergia desse paciente. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, elabora novas regras para os rótulos nas embalagens dos alimentos. Neles devem constar as principais substâncias que podem provocar alergias. A proposta define novas regras para os rótulos dos produtos, como o tamanho da letra e cor do fundo. As empresas vão ter um prazo de 12 meses para se adequarem. Não adianta a lei vir, a empresa rotular e o paciente, sabidamente alérgico a um determinado alimento, não fazer uso disso, não ler os rótulos. Se ele não ler os rótulos e ele for um portador de uma alergia grave, ele tem o mesmo risco de qualquer outro alimento, desde que ele não saiba que está ingerindo. Para enviar sugestões sobre novas regras nas embalagens dos alimentos, basta acessar o site da Anvisa. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E 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 a TV do Governo Federal.